Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Red Dead Redemption 2 para mais um episódio aí da nossa série. E galera, de coração mesmo, valeu todo mundo que vem acompanhando a série até aqui, que vem deixando um like no vídeo, que vem deixando um comentário, valeu mesmo. E pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para sempre que saem vídeos novos vocês receberem as notificações, ok? No episódio de hoje, galera, a gente vai estar dando início a mais uma missão secundária aqui no Red Dead, galera. Aqui na cidade de Rhodes, ok? Onde a gente vai estar iniciando uma missão secundária, ok? No último episódio, nós iniciamos e finalizamos uma missão secundária aqui próximo de Rhodes, galera. Os laços que nos unem. Foi uma missão onde a gente teve que ajudar alguns prisioneiros, né, mano? A, tipo, melhorarem de vidas aí, né, galera? Eles estavam fugindo, né, mano? Foram ardidos aí da justiça, ok? Estavam tentando melhorar de vida e a gente ajudou eles. A gente teve a opção de prendê-los, ok? Porém, nós resolvemos ajudá-los, ok? No episódio de hoje, a gente vai estar dando início a mais uma missão, ok? E eu espero que seja divertido, galera, seja legal, igual foi a missão do episódio passado. Normalmente, essas missões secundárias aí, galera, têm sido bem divertidas, ok? Bem divertidas mesmo. Quem tá acompanhando sabe do que eu tô falando, sabe que eu não tô mentindo, ok? E tá bem legal mesmo. Se você não viu o último episódio, clica no caixa que tá aparecendo aqui. E dá uma conferida lá pra você assistir, beleza? A missão que a gente vai estar iniciando, galera, tá bem aqui perto, ó. E parece que o nome dela é Nenhuma Boa Ação. Eu não sei, galera. Vamos conferir agora, ok? De qualquer forma, prestem atenção aí nas legendas pra vocês não perderem nada, ok? Porque, infelizmente, Red Dead não é doblado, mano. Só faltou isso. Vamos falar com esse senhor aqui, galera. Que parece que é com ele que a gente vai estar fazendo essa missão, mano. Vamos cumprimentar ele. Opa! Você tá bem aí, senhor? Você não precisa me mudar. Mudar? Eu estou sentindo no lugar errado. Desculpe? Eu não quero dizer qualquer ofendimento, senhor. Por favor. Eu não entendo o que você quer dizer. Eu estou muito desculpado, senhor. Você tem um bom dia, e eu me desculpado por qualquer ofendimento. Eu estou inadvertindo a costa. O que você está bebendo, senhor? Nada, senhor. Nada de tudo. Por que você está fazendo tão estranho? Eu não quero dizer. Eu estou desculpado por qualquer ofendimento. Como você poderia me desculpar? Eu não tenho ideia. Mas eu não tenho ideia de como eu fendendo os meus filhos. E eles roubam meu carro por conta da minha impudência. Você roubam seu carro por trás, senhor? Eles não me desculpado pela minha prática, eu acho. Eu estava ajudando as pessoas. E isso não era popular? Eu estava descartando a competição. Ou eu estava muito colorado. Ou eu estava irritando a natureza. Ou eu estava um conhecimento, grande cidade. Eu estava me desculpado por mim. Eu estava me desculpado por mim. Eu estava me desculpado por mim. Imaginando um monte. Sim. E mas... Nunca de todo amor a minha prática médica. Desculpa livre com minhas sabed expenditures. O qual para eles passaram? Lá na rua, lá na casa. interventions. Quase aqui. Eu sou uma força também. Por favor, não pegue em coisa bagunça no meu cálculo. Galera do céu A princípio eu achei que o cara Valeu parceiro Fado de Macomb Ok galera Vamos ir até lá pra ver se a gente consegue Recuperar a carroça do cara ali Que foi roubada né galera A princípio eu achei que o cara tava muito loucão galera Tipo Pedindo desculpa sei lá Com medo de ter ofendido a gente Tipo do nada sem ter feito absolutamente nada Mas ele tipo tava meio que Como que eu vou dizer sendo irônico Ok porque ele fez tipo Na visão dele né Fez nada e roubaram a carroça dele E ainda ameaçaram ele Ok nenhuma boa ação É o nome dessa missão ok Que a gente acabou de dar início eu espero que ela seja bem legal E agora a gente tem que conseguir Localizar galera A carroça desse cidadão aí Que foi roubada ok Eu não sei se esse local que a gente tem que ir galera É muito longe De qualquer forma Vamos se dirigir pra lá Pra gente tá tentando Recuperar essa carroça aí Beleza Creio que estamos chegando galera Próximo de onde tá a carroça Próximo de onde Quem roubou a carroça Trouxe ela Beleza E não sei mano Se a gente vai conseguir recuperar Se a gente vai conseguir recuperar Numa boa 80% de chance De não Conseguir recuperar Numa boa Ou se a gente vai ter que Trocar bastante tiro galera E já tô vendo gente armada E já teve uma missão da história Que foi nesse local aqui galera Eu vou tá deixando o card Aparecendo aqui ó Calma aí parceiro Galera Os caras são Preconceituosos Ok E mandou a gente sair daqui galera Beleza Vamos obedecer ele Ok Nossa mano Pra que desceu com esse monte de arma Galera Eu tô com essa arma aqui mano Só Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem ó Eu peguei essa arma dos Del Lobos galera E tipo Não consigo jogar essa arma fora Ok Ela não consta que Eu tenho ela pra tipo Eu Nossa mano Qual foi velho Eu tava mostrando a arma pra galera aqui velho Vocês começaram a atirar em mim Aí é sacanagem Vou usar arma velha agora galera Calma aí Essa arma aqui galera Ela não é das boas não Cadê os caras Estão ali atrás ali galera Tô pegando cover nas árvores mano Calma Tem um cara pra cá Cavalo Cadê o cara mano Ó o cara aqui ó Vai dar cara aí parceiro Dá cara aí Dá cara aí Tô atrás da árvore galera Cadê 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 Calma aí parceiro Calma aí Calma aí Galera Que arma ruim é essa que eu tô usando mano Eu tava mostrando vocês a arma Para de atirar em mim brother Deixa eu pegar meus revolvers aqui Agora a conversa vai mudar Vai Dá cara aí Dá cara aí Nossa senhora Tentou pegar pelas forças Na covardia Rapaz O cara tá desviando O cara tá desviando da Das balas Cadê Ali ó Beleza Tirei o chapéu do cara Mas não matei Toma Agora morreu Tem mais um galera Opa Corre não Cadê Onde tem mais Tem mais A carroça Ui Covarde Covarde galera Covarde Vamos subir aqui na carroça Galera Pra gente tá levando a carroça Devolva a carroça Ao médico Em Rhodes Mano do céu Olha que carroça estranha Galera Guarda essas armas aí John Galera Vai vir gente atrás de mim Né mano Certeza que vai Vira cavalo Certeza que vai vir gente Atrás de mim galera Mano do céu Que carroça estranha Bora cavalinho Bora A tempestade aí Como é que tá Ficou no mesmo lugar Onde eu deixei ela Vambora minha querida Eu mando ela Pra ela não ficar pra trás Tenho quase certeza Que vai vir gente galera Pra tentar pegar Essa carroça No meio do caminho Mano Vamos ficar esperto Aqui ó E essa carroça É ruim de De pilotar ela Tá galera Rui de conduzir Mano Galera Olha aí Eu sabia mano Eu sabia Eu sabia Toma 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 Sabia Acabei de falar com vocês Que ia vir gente Atrás da gente Faz sentido Não faz Enfim A carroça Tá nas nossas mãos Galera A gente tem que conseguir Levar ela agora Para o médico Lá em Rhodes Ok Aquele cara é meio estranho Tá galera Vou ser sincero com vocês Aquele cara é meio estranho Ok Mas de qualquer forma Vamos ir ajudando ele Pra gente descobrir O desfecho Dessa missão E galera A gente fez todos os desafios Do mestre caçador Quem acompanhou aqui Tá ligado Ok E eu vi que tem os desafios De bandidos galera E eu não fiz nenhum desafio De bandidos Ok A gente tem que fazer desafios Aí Pra gente tipo Desafios de bandidos Fazer coisas erradas Ok Eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu faça Em vídeos Os desafios de bandidos Se vocês acham Que tipo Vai ser legal Ok Comenta aí Que dependendo da resposta De vocês Eu vou estar atendendo O pedido de vocês galera E vamos transformar O John Em um fora da lei Galera Porque até então Na medida do possível A gente tenta agir Dentro da lei Que isso cara A gente entrou no meio De uma neblina Aqui do nada E tá chovendo aqui galera É como se tipo Atrás de uma parede Não tivesse chovendo E depois dessa parede Tá chovendo mano Meu cavalo está fora Do alcance Do assobios Beleza E agora Eu vou finalizar a missão E vou ficar sem Meu cavalo galera Sem minha égua né mano Sem a tempestade Tempestade que Que tá acontecendo aqui agora Não é a que eu quero não A tempestade que eu quero É a nossa éguinha Cadê o médico Pra me entregar A carroça dele Calma Calma Aí galera Ele tá no mesmo lugar Olha quem é Eu não contei 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 Você por isso Apenas pessoas Você não vai ver Ou as pessoas Que levam Eu entendo Eles são os sóis Ignorantes Bully E clodhoppers Em essas partes Mas eu posso Viver em Glória E esperança Não Não foi um problema Agora foi Não Foi um prazer Eu vou te dar algo Para o seu prazer Ah O que temos aqui Ah Como isso Provide a man A tincture Ele vai bem Para um dia Teando a fazer Ele vai bem Para um tempo Eu vou fazer E tentar fazer Isso Obrigado 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 Não funcionará Para qualquer coisa Chronic Mas você não precisa Então Se você me Em todas as minhas Trabalas E você está em need Ou algo Ok galera Missão concluída Nenhuma boa ação E parece que Essa missão Era tipo Só isso mesmo Galera Pelo jeito Essa missão Era só isso mesmo Tipo Não vai ter mais partes Ok Enfim Se não tiver mais partes Eu vou aproveitar Que a gente já está aqui Em Rhodes Ok E vamos estar iniciando Outra missão secundária Que eu acho que é a última Que falta aqui Em Rhodes Para a gente estar iniciando Ok Já de uma vez Ok E depois a gente parte Para Sandenis Ou para alguma outra cidade Que tenha missões secundárias Para a gente estar fazendo Ok Um detalhe importante Galera Que eu queria falar com vocês É que Tem muitas missões Aqui no Red Dead Galera Que a gente só tinha oportunidade De fazer elas Em determinados capítulos Tipo O jogo é dividido Em seis capítulos E dois capítulos De epílogo Ok E tipo Cada capítulo desse Tinha missões secundárias Ok Que eram únicas Daquele capítulo E como eu não fiz elas Infelizmente A gente não vai conseguir Fazê-las É Agora Ok Porque elas já não estão Mais disponíveis Ok É Exemplo disso Aquelas missões lá Daquele Ex-amor do Arthur Morgan Ok Que eu De burrice Galera Boa cavalo Cachorro idiota De burrice Eu me recusei Galera A fazer Ajudar Aquela mulher Ok E depois Quando apareceu Mais missões Delas Eu acabei Não fazendo E depois Já não estavam Mais disponíveis Quando eu fui Fazer Ok Então mano Vai ter muita Missão secundária Que tipo A gente não vai Conseguir fazer Ok Mas as que estiverem Disponíveis Aqui pra gente Eu vou estar fazendo Beleza Aqui já tem mais uma Galera Vamos aproveitar E vamos fazer ela De uma vez Nós já estamos Aqui em Rhodes Eu achei que era A esquerda Era a direita Presta atenção Nas legendas Hein galera Vamos cumprimentar Você está bem? Você está bem? Eu acho bem Não Você está Deixado 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 O que eles tomaram? A toda vida. A toda forma de viver uma carreira. Eu stole muitas coisas, mas tem muito a gente. Olha aqui, vivendo no chão, no chão. Desculpe. Minha casa. A casa que meu pai se tornou. É tudo dilapidado e destruído. Repossessado pela bancada. É difícil ouvir isso. Eu deveria viver uma vida diferente. Eu também. Se eu pudesse pegar meus olde coisas. Personal mementos. A watch. O pistão. Meu ledger. Onde é essa casa de novo? Comson Stead. No norte de Scarlet Meadows. O Banco diz que eu não posso ir perto. Eu estou vivendo no chão. Eu vou ver o que eu posso fazer. O tempo. O tempo é o céu. Mais uma pessoa para a gente estar ajudando, galera. Porém, não apareceu o nome dele. O tempo todo ficou ali pessoa desconhecida. Ok? Mas a gente consegue ver que tipo... O Banco tomou a casa dele, galera. E ele perdeu muita coisa. Perdeu tipo... A vida dele, né mano? A história dele aí. Ok? Porém, ele quer tipo... Recuperar algumas coisas que são importantes para ele. Tipo, um relógio. Algumas coisas que ele disse ali. Beleza? Já apareceu no mapa a localização para a gente estar indo lá. E está tentando recuperar essas coisas para esse gente boa ali. Ok? Vamos até olhar aqui no mapa, galera. Parece que está lá para o lado de Scarlet Meadows. Cadê? 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 Tá bem aqui em cima. Vamos ver a descrição da missão. As Iniquidades da História. Parte 2. Arrombe a casa de Jeremia Compson e recupere seus pertences. Ok, galera. A gente vai ter que arrombar a casa, ok? E recuperar. Beleza? Será que vai dar ruim? Será que vai dar bom? Hum... Eu não sei. Beleza? De qualquer forma, vamos indo para lá, galera. Estamos chegando aqui, galera, onde fica a casa. E parece que a casa, galera, fica, tipo, em um local onde nós já fizemos uma das missões mais insanas do Red Dead, galera. Sério mesmo, essa missão foi muito legal, ok? Também vou estar deixando o card aparecendo aqui em cima pra quem quiser assistir, ok? Eu lembro que nessa missão tava o Arthur, o John, se eu não me engano, o tio e o Charles, galera. E foi insano, mano. Tirou o teu nessa floresta aqui e aqui nessa casa, galera, ó. A casa é bem ali, ok? E a região que a gente trocou o tiro e explodiu tudo, galera, foi ali naquele celeiro. Vocês podem ver que o celeiro tá todo destruído, mano. Quem assistiu esse vídeo aí, comenta aí que quem tiver assistido já vai lembrar de cara, assim, do que eu tô falando, galera. Pasculha a casa para encontrar o relógio, a pistola e o registro do Compson. Ok, galera, a gente vai ter que conseguir entrar nessa casa e a gente tem que encontrar o relógio, a pistola e o registro. Restituição de posse. Vamos inspecionar. Ok, galera, quem acompanhou as legendas aí viu o que que tá escrito, né, galera. Isso aqui tudo é do banco, inclusive o que que tá dentro da casa. Registro, relógio e pistola, galera. Vamos examinar isso aqui. Vamos alternar a visão, galera. Não, não é isso aqui que a gente quer, galera. Beleza. Vamos vasculhar o armário. Deixa eu olhar aqui, galera. Vegetal enlatado, vou pegar. Ok. Não vou mexer em mais nada. Não vou fechar, não, galera. Tô abrindo a porta ali, mas não vou fechar nada, não. Aqui parecia ser um cacifo, mas não é. Que que é isso aqui, mano? Da guerreótipo de família? Que que é isso, mano? Ah, tá no alto e eu tô olhando pra baixo, mano. É tipo uma foto deles aqui, galera, ó. Enfim, não é isso que a gente quer. Vamos deixar aí. Tô escutando barulho, hein, mano? Tô escutando barulho aqui, hein? Se tiver alguém aqui, galera. A bala vai cantar sem dó, hein, mano? Ó, tem um papel ali que a gente pode estar pegando. Aqui tem algumas coisas. Tem uma carta. Vamos inspecionar essa carta, galera. Vamos ler a carta. Já leu aí pra gente, galera. Bilhete do Bill para Jeremia. Ok, galera. Aqui tem mais coisas. Vamos vasculhar as gavetas dessa escrivania, galera. Vamos vasculhar a gaveta de baixo. A de baixo não, a do meio, né? Nada aqui. Vamos vasculhar essa agora, galera. Tem umas luvas aí, hein, mano? Por que que eu não consigo pegar essas luvas? Será que eu já tenho elas? Por isso que eu não consigo pegar? Beleza, galera. Pra cá tem mais coisas. Vamos tá dando aquela olhadinha. Figaro de primeira. Vem fumar, eu fumo. Vamos abrir isso aqui. Aqui também não tem nada, galera. Debaixo da chaminé costumava ter dinheiro antes, hein, galera. Vamos examinar. Relógio de bolso. Será que é esse relógio? Vamos guardar, galera. Relógio antigo de bolso. Beleza, galera. Já encontramos um item. A gente precisa agora do registro e da pistola. E essa carta aqui. Vamos inspecionar. Galera, presta atenção nas legendas, tá? Ok, galera. Carta do Coronel Nixon para Sir Compson. Eu acho que é isso mesmo que tava escrito ali, né? Sumiu rápido e não consegui ver. Beleza, galera. Eu creio que a gente já vasculhou tudo aqui. Vamos tá vindo pro próximo. Galera, certeza que isso aqui vai abrir, né, mano? Olha aqui, ó. Certeza que isso vai abrir. Mas ok. Vamos olhar aqui na chaminé aqui. Uma foto. Vamos examinar essa foto. Isso aí é ele, galera. Ok, vamos guardar. Galera do céu. Sai fora. Sai. Sai. Toma. 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 Beleza, galera. Um já era. Cadê o outro? Vem. Vem na faca. Vem na faca. Toma. 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 Já era. Já era, galera. O revólver. Nós já encontramos o revólver, galera. Olha aqui o revólver, manos. A gente vai ter que pegar ela. Deixa eu só saquear esse palhaço aqui. Beleza? Os caras tinham, tipo, invadido a casa, galera. E tentaram, tipo, pegar a gente aqui agora. O revólver é tão velho que o cara deu o tiro. Porém, mascou, galera. Não saiu nada, mano. Beleza. Deixa eu pegar aqui, galera. Essa pistola. Vamos pegar. Olha aí, galera. A pistola aí, mano. Bem velha mesmo, galera. E será que a gente vai poder ficar com ela? Tipo, não sei, né? A gente vai ter que descobrir no desenrolar da missão, galera. Beleza. Agora falta só o registro, galera. Tem um porão aqui. Já vou abrir ele. Vamos inspecionar mais essa carta aqui. Presta atenção, galera, que o próprio jogo tá lendo as cartas aí pra gente, mano. Vamos ver mais essa carta aqui, galera. Oh, louco, mano. Isso aqui é só a carta que, tipo... Eles avisavam que eles iam dispensar o coitado, mano. Eita, mano. O que é isso aqui? Ah, não. Isso aqui é o corpo do cara. E outra carta aqui, galera. Essa daqui eu não li, não. Vamos ler essa. E garoto? Bilhete do Rance. Beleza, galera. Vamos abrir aqui o porão, galera. Vai que tem alguma coisa lá no... No alçapão, quero dizer. Ameaçou iniciar uma cutscene. Que lugar doido é esse, galera? Parece, tipo, uma prisão, mano. Pegue o registro do Compson. Achamos o registro, galera. Vamos pegar aqui essa garrafa primeiro. Beleza. E agora tem o diário. Vamos pegar. Vamos abrir o diário, galera. O cara disse que ele estava fazendo o seu trabalho. O tipo de emprego, se você me perguntar, mas eu acho que você não. A luz está acabando, então é só isso por agora. Eu espero que eu vivi para ver o fim dessa guerra e a justiça sair. Galera do Céu, vamos devolver isso aqui. Não é esse que é o registro, não, galera. Achei que esse fosse o registro, ali é só o diário. E esse daqui que é o registro, galera. Vamos examinar. Vamos abrir. Isso aqui é tudo registro de escravos, galera. O louco, mano. A gente está com todos os itens agora, galera. A pistola, o relógio e o registro. Ok? E agora a gente tem que devolver para ele. Vamos olhar aqui para ver se não tem mais nada aqui nessa parte de baixo, galera. Mano, quem é esse cara, mano? Aqui é onde os escravos ficavam presos, galera. Coitados, mano. Será que era aquele maluco lá, bêbado, lá que a gente falou com ele? Onde a gente iniciou a missão e, tipo, escravizava essas pessoas, galera? Se for e a gente tiver a oportunidade de cancelar o CPF dele, galera, vocês podem ter certeza que o CPF dele vai ser cancelado, mano. Vamos pegar nossa eguinha. Eu jurava que a gente ia sair aqui, galera. Ia ter, tipo, autoridades aqui do banco, sei lá, né, mano? Tipo, esperando a gente sair para vir atrás da gente, ok? Enfim, vamos ir lá para a Rhodes, ok? Para a gente estar encontrando e entregando as coisas que a gente conseguiu para ele, beleza? As coisas dele que a gente conseguiu recuperar. E vamos ver o que o John vai falar com ele. Qual vai ser o diálogo dele aí e do John, né, galera? Para ver se a gente descobre quem é esse cara, mano. Porque, tipo, vocês já devem ter prestado melhor atenção. Mas eu, como eu estou jogando aqui, ó. Ele está aqui, galera. Eu, como eu estou jogando aqui, eu não consegui prestar atenção direito. O que é isso aqui, mano, que acabou de morrer aqui? Será que isso é um gambá, galera? Deixa eu ver se isso aqui é um gambá. Gambá Saruê. É, galera, olha para você ver. É um gambá, mano. Deixa eu esfolar esse bicho aqui, galera. Oh! Oh, bicho! O bicho está vivo, galera. Eu achei que eu tinha matado ele, mano. E ele estava só se fingindo de morto, galera. Deixa eu pegar aqui uma faquinha de arremesso. Volta aqui, gambá Saruê. Aquele dia eu fiquei procurando o gambá Saruê um tempão e não consegui, galera. Vamos esfolar ele aqui, ó. Porque a gente precisa de gambá para o tio, né, mano? O tio solicitou alguns itens lá e a gente precisa de gambá. Eu não sei se só com a pele aqui vai dar, né, mano? Não sei se a gente tem que levar o gambá inteiro. De qualquer forma, a gente pegou aí a pele do gambá Saruê. Aquele dia eu procurei, procurei, procurei o mestre caçador e custei achar. Olha aqui, galera, onde está o Compson, mano. Vamos estar vindo aqui e vamos falar com ele. Ele está acampado aqui perto da casa. Deixa eu descer aqui do cavalo. Eles esqueceram de nos. E quando eles precisavam nos, eles nos desceram como... como um pedaço na sua moça. Eu... Os tempos não eram perfeitos, eu não digo isso. É apenas... É tudo... É tudo ir para o inferno. O homem. O homem? O homem, você tem que dar um respeito. Eu fui respeito uma vez. Eu tive uma profissão. Você me pediu para você algo. Não tem que levar o que eu quero. Eu quero meu trabalho, minha orgulha. O respeito de um garoto. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Não você entende? Os bafos mudaram tudo. Eu era um bom trabalhador. Eu me levou orgulho em meu trabalho. Eles me levaram. Estão me descerados. Estão me descerados. O homem, algumas tarefas não são para salvar. E algumas legas... Estão me descerados. Estão me descerados. O que você está fazendo? É minha história. Missão concluída. As iniquidades da história parte 2. Conquista 1 estranho no oeste. Galera, vocês viram que o John se revoltou com ele, né, galera? O John se revoltou com ele por conta das coisas que ele fazia, né, mano? Está chorando aí, né, velho? Está chorando aí. Nossa, estou doido para dar uma pancada nele, galera. Não estou conseguindo nem descer a bicuda nele aqui, mano. Sorte dele, viu, galera? Sorte dele. Vamos deixar ele chorando aí, ó. Será que a gente consegue dar um pipoco nele, galera? Será, galera, que a gente consegue... Ele não parece estar arrependido pelas coisas que ele fez, galera. Ele não parece estar arrependido nem um pouco, mano. Deixa esse cara quieto aí, galera. Deixa esse cara quieto aí e vamos embora, mano. Pelo amor de Deus, galera. Estou falando, mano, tipo... Ao mesmo tempo que umas missões secundárias, tipo, são bem legais, bem interessantes. Tem outras que são, tipo, chocantes e bem loucas, ok? Desculpa, parceiro. Nossa, nem passar em cima dele eu consigo, mano. Pelo amor de Deus. Enfim, galera. Eu não sei se tem mais missões secundárias em Rhodes, ok? Eu creio que não tem. Eu vou dar uma passadinha lá só pra ter certeza, ok, galera? Porque se não tiver, o nosso próximo alvo é Sendenis. Tem tiros aqui, galera. Que tiros são esses? O cara tá querendo competir, galera. Vamos aceitar, galera. A gente tem que pagar 5 dólares. Qual vai ser o primeiro desafio? Pera aí, galera. Vamos pegar, então, aqui... O nosso revólver. O revólver, é. Vamos ir de revólver, galera. E vamos mirar nas garrafas. Não vai ganhar de mim, não, cara. Tá querendo subir a poça, galera. Tá querendo subir a poça, galera. E cadê os pássaros? Vou usar os olhos da morte aqui, galera. Cadê os pássaros? Toma. Toma. E ele vai ficar muito bravo, galera. Não foi 4? Vamos pegar o dinheiro, galera. Vamos pegar o dinheiro, galera. Ah, não é? Ah. Você falou de um grande jogo. Mas isso não é suficiente. Por favor. Eu vou te dar. Você vai te dar no rio se eu me daria o meu tudo. Ah. Você sabe? É uma coisa que se fosse uma garrafa, mas se se atingir como um bebê de filho sobre isso? O quê? Você me chamou de filho? Ficou bravo, galera Ficou bravo, acelera, acelera, acelera Provoquei ele, galera, tá vendo? Aquilo ali, galera, é um mal perdedor Não sejam mal perdedores, mano Você tem que saber perder, galera Provoquei ele e o cara ficou Olha isso, mano, tá bravo vindo atirando em mim, galera Tá bravo vindo atirando em mim, mano Deixa eu pegar aqui meu laço, galera Vou mostrar ele uma coisa Vem cá, vem cá, vem cá Matei minha égua Toma, toma, toma Só pra você aprender a ficar esperto Um mal perdedor, galera Isso aqui é um mal perdedor, mano Nossa, tadinha da minha égua Tá toda sentindo dor ali agora Vou te roubar pra você aprender a ficar esperto Vem cá Ok, galera Agora a gente vai pegar ele Ok Isso tudo pra ele aprender a ficar esperto, galera Mal perdedor Tem que aprender a perder, rapaz O cara não sabe perder Galera, aqui tá escuro, hein, mano Eu consigo pegar o lampião aqui Ah, galera, pra eu ficar com o lampião na mão Eu não posso estar segurando o cara, mano Aí, boa, John Colocamos o lampião na cintura, galera Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse mal perdedor aqui, galera O cara não sabe perder, mano O cara não sabe perder O cara tem que aprender a perder, galera Cala a boca aí, parceiro Faz silêncio, por gentileza Galera, olha isso aqui, véi Olha isso aqui, galera Tamanho dessa cobra aqui, mano Porém, ela tá morta Olha isso Calma aí, parceiro Espera aí, rapidinho, beleza Fica na paz aí Olha o tamanho dessa cobra aqui, galera Doideira, mano Tô passando aqui com o cara Uma cobrona aí O que é isso aqui? Ah, é o cara Achei que tinha algum bicho vindo pra cá, galera Chega aí, meu brother Vamos continuar nosso passeio aqui Pra você aprender a ser um bom perdedor, rapaz Você não pode ser um mal perdedor Quando você perder pras pessoas Você tem que aceitar a derrota E não ficar chorando igual uma criancinha Galera, agora calma aí, galera Que a gente precisa encontrar Olha aqui, galera Outro gambá, galera Outro gambá Aquele dia eu sofri pra encontrar gambá Nesse jogo, mano Cadê, mano? Cadê as lagartixa que ficam aqui nessa área aqui, galera? Cadê as lagartixa que ficam aqui nessa área, mano? O negócio tá escuro aqui Não dá pra gente ver direito Lá do outro lado tem lagartixa, galera Cobra Sai fora, cobra Lá do outro lado tem lagartixa, galera Porém, aqui também tem lagartixa, ó Olha lá, porém tem mais lá do outro lado, mano Eu vou dar a volta Faço questão de dar a volta, mano Tranquilo e calmo Cadê? Cadê as lagartixas, galera? Aonde estão as lagartixas? Aqui as lagartixas aqui, galera Aqui estão as lagartixas Aí, lagartixa Olha aqui, ó Presente pra você Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Nossa Deu só uma, 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 uma mordida Pega ele, é ele Olha que lagartixa mais folgada, mano É o cara, rapaz Pega o cara, moço Pega o cara, moço O cara O cara Não sai daqui, galera Parece que ela é tímida Aquela lagartixa ali não gosta de se alimentar Enquanto tem gente perto dela, não Ok? Enfim, galera Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Foi um episódio mais tranquilo Apesar que teve ação nele Mas foi um episódio mais tranquilo Eu acho que no episódio passado Teve gente comentando que eu não dei um tiro no episódio passado, mano Olha que loucura, 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 galera Enfim, mano Se você tiver gostado, deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo De aqui no canal, ok? Não esquece de ativar as notificações E marcar todas as notificações, galera Pra vocês não perderem nenhuma notificação mesmo Ok, manos? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! 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 Fui!